O marido dela diz que eles tinham muitas coisas em comum e ele não tinha encontrado o que encontrou nela e nenhuma outra mulher com pernas. Uma moça muito bonita. Ela trabalha com o marido na oficina mecânica. Depois de que dois doctores me disseram que era demasiado perigoso eles tentaram muito porque nenhum médico queria assumir esse caso dela, mas eles conseguiram o médico. Nem o médico sabia o que fazer, tudo era novo para ele. E aí 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 O neném nasceu de 35 semanas, maturidade dos pulmões. Perfeito O bebê era saudável. E aí 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 Senhor É sem palavras que a gente fica Na verdade Algumas pessoas reclamam Porque tem pernas com celulite Outras tem pernas tortas Outras Tem varizes Micro varizes Tem pé chato E acham que não conseguem casar Que não conseguem por causa disso Você tem que desviar o seu foco Daquilo que tem distraído a sua vida E começar a dar graças a Deus Pela provisão diária que Deus tem lhe dado Quantas são as áreas nas nossas vidas E nas vidas das pessoas À volta do mundo Umas maiores Outras menores Outras muito maiores Do que as nossas Quantas vezes valorizamos Coisas tão pequenas Enquanto temos o mundo Inteiro à frente para angariar Quantas pessoas Por estarem um pouco fora Dos padrões estéticos Ou profissionais Ou sociais Deixam de observar A bondade E a provisão de Deus O cuidado do Senhor O amor do Senhor Por suas vidas Vamos à síntese Da palavra de hoje Vamos fazer assim Ai O cotu está longo Mas está uma benção Aproveita a vanicéia Cutuca sua filha Para botar a costela no lugar Isso é para quem está dormindo Acordar, claro A síntese da nossa mensagem Desta tarde é Deus providencia A provisão Deus providenciou Em minha vida Vocês viram Deus providenciou Na vida de Rose Um marido Um filho e uma filha Porque depois continua Se vocês tiverem Curiosidade Terão, penso eu Vão ao Youtube E botem Morrer sem pernas Mulher sem pernas E vocês vão ver Toda a trajetória Da primeira gravidez Da segunda gravidez Uma mulher Que podia estar Vadada Ao suicídio Disse Não Deus não me deu pernas Mas me deu braços fortes Um coração vencedor E uma mente Determinada a vencer Foi mãe Foi mulher É trabalhadora Deus providenciou O melhor marido Que poderia providenciar Para ela O marido Que não se apaixonou Pelas pernas Que ela não tinha Mas se apaixonou Pelo ser humano Maravilhoso Que ela era Que você Você mulher Que foi abandonada Por um homem Que não te merece Está morrendo Vive Marcha Nós tivemos A história Nessa semana De uma senhora Que morreu De amor Não Morreu de abandono Por quê? Você vale Mais do que Finas joias Você vale mais Do que todo Dinheiro do mundo Você vale mais Do que tudo Porque Deus Te fez Para nascer Para crescer Para brilhar Não permita Que nada Neste mundo Desvie o teu foco Da provisão Que Deus tem Para a tua vida Fiel nos pés Do Senhor Se preparando Para alcançar A bênção Que ele tem Para você Aleluia Glória a Deus Providenciar Significa Acudir Com medidas Adequadas Prover Provisão Significa Abundância De coisas Necessárias Abastecimento O mundo Tem trazido Um excesso De informações Tão grande Uma quantidade De lixo Virtual E televisivo Que o ser humano Tem tido Dificuldade De ver De apalpar As saídas E as provisões Que Deus tem dado Nesta jornada Décimo oitava Jornada Deus tem usado O nosso apóstolo Querido Meu marido Amado Que eu sou Apaixonado Que está mais Magro Do que a Neide O nosso apóstolo Querido Tem sido usado Cadê a minha Neidinha De cabelo vermelho Que estava Grisalha Está se trocando Está voltando Está se desmontando Ela né Estava montada Agora está se desmontando O nosso amado Querido apóstolo Nessa jornada Tem nos trazido De uma visão profética Que nos próximos 21 meses Dobraremos O número De ovelhas No nosso ministério Nós Dovaremos O número De bênçãos Na nossa vida Financeira Na nossa família Nós Dovaremos O número De alcances Positivos E nós Recebemos Eu recebo Em nome De Jesus Mas para que isso Aconteça É necessário Vermos Que Deus E suas grandes Realizações De seu grande Mover Passa pela Fidelidade Ao seu altar Deus Vai fazer Um grande Agir Nesta Norte